Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Hoje você vai aprender a fazer a abertura desse PC positivo, o modelo dele C41TA. Nós precisamos abrir uma máquina quando a gente quer consertar ou fazer um upgrade. Então vamos tudo no passo a passo. Nós vamos precisar de duas chaves, uma Philips e uma fenda. Vamos aqui deitar ele na bancada e nós vamos precisar remover esses três parafusos. Esse do lado esquerdo, o do meio e o do lado direito. Vamos aí tudo no passo a passo. Já removemos o primeiro parafuso. Depois que tirar os três parafusos, nós vamos ter que vir com a outra chave para a gente mexer nessa trava aqui. Olha o tamanho do parafuso. Parafuso muito grande, sem necessidade nenhuma. O tamanho desse parafuso, nessa caixa aqui tão leve. Colocar um parafuso muito grande aqui dentro. Então, pessoal, já removemos então os três parafusos. Todos os três já estão removidos. Agora, vamos usar essa chave aqui, chave de fenda. Onde nós temos agora aqui que empurrar essa trava aqui. Mais de perto aqui, por favor. Nós temos que empurrar essas três travas aqui. Para que a tampa seja solta. Então, eu empurrei as três travas e essa tampa aqui, ela fica solta. É só você remover, olha. A tampa, essa aqui é uma tampa. Ela foi então removida. E o computador está aqui. Então, aqui, pessoal, vocês têm acesso à sua bateria da placa-mãe interna, que é a CR2032. Vocês têm acesso à sua memória, que é uma memória DDR3L. A frequência dela, 12.800. Aqui, o cabo SATA de dados. O seu HD. Que é um HD de 1 TB. Esse HD aqui já foi trocado dessa máquina e formatado. Você aqui, para desconectar o HD, somente você tirar esse parafuso laterais aqui. E você tirar os dois cabos de força como de dados. Você remover esse HD e colocar o outro. E a memória aqui é a mesma coisa. Um PC muito levinho, uma placa-mãe boa para se usar para trabalho escolar, trabalho de escola, trabalho de escritório. Um computador tão pequeno que um parafuso tão grande que vem aqui embaixo, né? Um parafuso desse tamanho que arrancamos aqui. Você, depois que fazer o trabalhozinho aqui dentro, fazer o upgrade ou fazer o conceito dele, Basta somente você vir aqui as travas e os parafusos aqui embaixo. Só você vir aqui, ó. Isso aqui é uma tampa, você encaixa ele de novo. Encaixou. É só pegar os três parafusos. É muito fácil fazer a abertura dessa máquina aqui. Colocou os três parafusos. É só apertar agora os parafusos e tá pronto. Simples e fácil assim. Ok, pessoal? Então, nosso canal hoje passou para você como fazer a abertura desse PC positivo estilo C41TA. O nosso canal amanhã volta com outras dicas, truque em macetes. Até amanhã. Fui. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.